Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bem vindas ao canal No vídeo de hoje, comecei aqui sem maquiagem já Pra começar já o penteado, a make, o look que eu vou roubar de uma pessoa que eu sou apaixonada, gente Que é a Leigh Anne do Little Mix É uma das famosas que vocês mais falam que eu sou parecida da onde? Queria! Mas vocês estão sempre me falando que em alguma foto eu fico parecida com a Leigh Anne, gente E eu particularmente amo as músicas do Little Mix, gente Eu já fiz um hobby look aqui no canal Foi da Josie de Riverdale Inclusive eu vou deixar o card aqui em cima caso vocês ainda não tenham visto Eu vim trazer um outro hobby look Eu vou tentar me transformar aí na Leigh Anne, gente Ela é uma pessoa assim maravilhosa Eu vou deixar algumas fotos dela passando aqui, gente Ô mulher linda! E eu fui atrás de alguma foto, de algum look pra tentar imitar dela E eu achei essa daqui Que ela postou no Instagram Foi uma foto do Teen Awards Que é uma premiação que tem, que a Little Mix foi E eu amei, gente, esse look dela Amei o cabelo, sério Já vai deixando muito lá aqui embaixo Porque eu posso trazer outros Não esquece de comentar aqui embaixo Qual famosa você quer que eu me transforme Na verdade é mais que uma inspiração, né, gente Porque ficar igual não tem como, né? Então é isso E vamos ao vídeo Eu tô com o cabelo aqui solto já Porque eu vou começar a fazer o penteado E como sempre, né, gente Como de costume já Minha mãe que vai fazer o penteado em mim Óbvio E aí eu vou deixar o passo a passo pra vocês Pra vocês verem como ela fez, tá bom? A primeira coisa que a minha mãe fez Foi separar o cabelo na partezinha Que a gente vai fazer a trança Como vocês estão vendo aí no penteado Tem uma trancinha no meio E aí ela separou e prendeu Nas laterais ela foi molhando Pra ficar mais fácil na hora de prender Nesse penteado a gente vai precisar De uma gelatina ou de um gel, gente Que seja mais grossinho Pra deixar o cabelo bem alinhado Bem coladinho, sabe? Aquele estilo boi lambeu E aí eu vou usar o não sai da minha cabeça Da Tô de Cacho E ela deixa o penteado bem fixado, sabe? Bem grudadinho na cabeça Ela contém aloe vera, colágeno e depantenol Então é assim, gente Perfeito, tá? Pra fazer penteado Depois ela veio pegando a gelatina Foi passando na lateral do cabelo E puxando bem Pra ajudar a deixar mais coladinho na cabeça Ela veio com uma escovinha, tá? Pra ir puxando Dessa forma que vocês estão vendo E ela fez a mesma coisa No outro lado do cabelo Aí a gente juntou tudinho Foi prendendo lá embaixo E fazendo um coque normal Depois ela foi colocando um pouco de grampo Pra ficar mais fixo e firme O penteado Aí ela veio passando mais um pouquinho de gel Nessa parte que a gente vai começar A fazer a trança Essa trança que ela fez É uma trança na go, gente Então ela veio pegando Essas três partezinhas da frente, né? Três pedacinhos bem finos E fazendo uma trancinha Ela trançou umas três vezes E depois pegou mais um pedaço de trás E foi trançando junto, sabe? É uma trança um pouquinho difícil de fazer A gente tem que ter um pouco de paciência Então por isso que eu pedi a minha mãe Pra fazer esse penteado pra mim Mas se você tiver ali, né? As habilidades que eu não tenho Você vai conseguir fazer facilmente Depois de ter trançado até o final A gente prendeu junto com o coque E coloquei uma bandana Pra deixar o penteado descansando Por alguns minutinhos Pra não soltar A gente vai precisar de um cabelo fake Como o penteado dela é com cabelo liso Eu usei esse que também é liso Aí minha mãe pegou uma chuchinha E passou por dentro Pra gente conseguir prender no nosso cabelo Tirei a bandana E o cabelo ficou bem presinho Como vocês podem ver Aí minha mãe passou o cabelo por cima do coque E passou a chuchinha E foi escondendo o coque com o cabelo Como vocês estão vendo aí, gente Depois ela pegou uma mechinha do cabelo fake E foi passando por volta do rabo de cavalo E colocando pro lado Esse é um rabo de cavalo lateral Então a gente foi jogando pro lado E nesse penteado a gente percebeu Que tinha três trancinhas Então ela foi fazendo três trancinhas normais, tá? E eu achei que ficou muito bonito Aí eu vim pegando mais um pouquinho de gelatina E fazendo baby hair Que não pode faltar, gente É claro, né? Pra dar um toque final Agora vamos pra maquiagem Essa daqui é a maquiagem, gente Como vocês estão vendo é uma maquiagem lilás, né? Vou começar preparando a pele Pra isso eu vou usar um primer, gente De base eu vou usar essa daqui, gente Que é da Tracta Eu vou usar ela porque eu acho que ela tem uma cobertura muito boa E vou usar esse pincel aqui pra aplicar a base De corretivo eu vou usar esse daqui Que é o Fit Me da Maybelline Ele é a cor 20 médio Ele é muito bom, gente Eu acho que ele dá uma iluminada, sabe? Eu vou aplicar aqui nas olheiras Ficar aqui no queixo um pouquinho No nariz e na testa E eu vou vir espalhando com uma esponjinha Agora eu vou usar um pó, gente Um pó compacto pra selar tudo isso daqui E esse daqui que eu vou usar é o da Bittarra, tá? Eu tenho a mania de começar a me maquiar pela pele Então eu já fiz aqui a pele, né? Agora eu vou corrigindo as sobrancelhas Eu uso esse quarteto aqui da Jasmine Que é o Mate de Amor Eu uso essa mais escura, tá? Agora eu vou vir delimitando o meio das sobrancelhas, gente Pra ficar mais marcadinha, mais desenhada Com aquele mesmo corretivo que eu usei Como a sobrancelha dela Eu acho que tá um pouco mais levantadinha Eu vou usar um rímel já seco, sabe? Só essa pontinha aqui pra ir penteando Eu acho que assim vai ficar um pouco mais natural também Eu sempre faço isso, gente Eu vou usar esse blush aqui da Katarina Hill, gente Porque o blush dela é mais puxado pro massala, sabe? Pro violeta E essa cor aqui é o violeta da Katarina Hill Agora vamos pros olhos, gente Eu vou usar essa paleta aqui Que é a Smoke da Miss E aí eu vou usar essa sombra aqui Que é o Marsala, eu acho, né? É o mais puxado pro vinho Com esse pincel bem gordinho pra esfumar Agora eu vou esfumando o meu côncavo, gente Sem medo Vou esfumando mesmo Tá vendo? E vou puxando um pouquinho pra cá, pra baixo Vou usar essa paleta Smoke da Louis Ancy E vou ir nesse lilás aqui Tá vendo? Que é um lilás bem clarinho Pra ir aplicando na pálpebra Vou usar essa sombra aqui da Katarina Hill Que é uma sombra unitária Ela é lilás Vou vim com essa sombra unitária aqui Que eu tenho Ela é bem roxa E é bem cintilante Ela foi bem baratinha Acho que foi R$2,80 Vou aplicando de leve Assim, dando batidinhas Ela tá usando também Um delineado gatinho Então eu vou usar uma caneta delineadora Essa daqui é da Kempis Berenice Agora, gente Eu vou vir com um iluminador, tá? Pra passar embaixo da sobrancelha Esse que eu vou usar é da Natura Ele é assim Vou tentar afinar um pouquinho o nariz também, tá? Com contorno Vou esfumar um pouco na parte de baixo também Esse Marcela aqui Que a gente usou no começo Agora eu vou aplicar um rímel, gente Eu vou usar esse daqui Que é o Decolossal Da Maybelline Eu passei o rímel Tanto em cima quanto embaixo E agora eu vou usar o que, gente? Cílios postiços Gente, a bateria tinha descarregado Bem na hora que eu tava falando dos cílios Mas, ó, já colei Já comecei a passar o batom Eu tô usando esse daqui Da Vult Que é um gloss Muito lindo E ele tá com um restinho de vermelho Que eu tinha colocado E tá ficando um efeito bem bonito Então essa foi a maquiagem, gente Acho que ficou um pouco mais escuro, né? O meu Do que o dela Mas, como eu disse É só uma inspiração, gente E agora eu vou mostrar o look pra vocês Esse foi o look que eu tentei imitar Da Leanne, gente É claro que não deu pra ficar igual, né? Mas foi mais uma inspiração Com peças que eu já tinha aqui No meu guarda-roupa Ela tava usando uma calça jeans preta Como não tinha Eu usei uma pantacour preta E um body Que também tem essa transparência Que tem no dela E um salto alto, gente Também coloquei o cordão igual o dela Que tá ao contrário, sabe? Eu achei que ficou um detalhe muito fofo Então esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Achei que ficou muito parecido Comenta aqui embaixo se você achou parecido também Ou se você não achou Que eu quero saber E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Clicando muito aqui no gostei Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau